Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira, vamos falar agora sobre perímetro e área de círculo. Você sabe qual que é a diferença entre círculo e circunferência? Cara, depende, alguns autores aí até acabam considerando como sendo a mesma coisa, mas não. Circunferência, ele é o contorno, é o aro, então a definição de circunferência é o seguinte, é como se fosse, é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um centro, ou seja, que é chamado raio, então todos os lugares geométricos onde termina o raio lá é a nossa circunferência. Já o círculo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam lá do raio, o mesmo valor, ou seja, o mesmo valor do raio, ou menores, então é todo o espaço interno da circunferência, aí vira um círculo. Mas para nós, aqui nós vamos estudar perímetro e área do círculo. O perímetro pode ser da circunferência, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a área é a área do círculo, porque é o espaço interno, tá certo? Vamos iniciar então? Acompanhe comigo, olha só. Primeiramente vamos falar do perímetro. Nas figuras geométricas planas lá, e também nos polígonos, perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Só que aqui agora, num corpo redondo aqui, que é uma circunferência, o perímetro é o contorno dessa circunferência. Então se eu pego esse ponto aqui, o perímetro é o quê? Uma volta completa. E o perímetro, agora, ele é dado pelo comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência tem a fórmula de 2πr, onde quem que é o r? R é o raio, tá certo? Então grave isso, ó. Temos diâmetro e temos raio. O diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. Por quê? Se aqui e daqui até aqui é raio, e aqui é o centro, daqui até aqui é outro raio. E tudo isso daqui forma o nosso diâmetro. Então o diâmetro é 2 vezes o raio. Então o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Ou o comprimento de uma circunferência, ó, eu não tenho 2r aqui, ó, é dado por diâmetro vezes raio. Tanto faz. Ou essa ou essa. As duas fórmulas estão corretas. Você utiliza a que você quiser, a que for pedido no enunciado, a que você lembrar. O importante é você saber o que é o perímetro, que é o contorno, que é dado por 2πr ou por d vezes r. Aí, tanto faz. Tá bom? Depois de perímetro, vamos falar de área. Mas área de agora um círculo. A área de um círculo é todo o espaço interno. Toda a parte interna. E a área, ela é dada por πr². Então é π vezes o raio ao quadrado. Ah, mas esse π é aquele que vale 3,14? Cara, o π não vale 3,14. O π, ele é um número irracional. Então, ele não vale 3,14. Às vezes, nós aproximamos ele para 3,14. Tem gente aí, ó, tem pessoas que trabalham com π aí, que já encontraram mais de 30 bilhões de casas após a vírgula. Não interessa a nós isso. É que, geralmente, em algumas provas, ele escreve o seguinte. Adote π igual a 3,14. Ou seja, utilize π igual a 3,14. Eu já fiz também. Utilize π igual a 3,1. Ou eu ainda já vi. Utilize π sendo igual a 3. Então, tanto faz, depende do enunciado. Se ele não der o valor para você adotar, para você utilizar do π, e as alternativas estiverem em forma de π, você não substitui. Você deixa em função de π. Agora, se ele falar aproximadamente, ou não der o valor de π, mas nas alternativas não tem também o π, está somente em números, aí você pode tentar aproximar. A gente pode aproximar o π para 3,14. Mas, aproximadamente, tá bom? Bom, mas, então, o círculo é o quê? A área do círculo. É todo o espaço interno. Mas, será que todos os exercícios vão pedir somente toda a parte interna? Tudo que está interno vai pedir? Não. Vão ter exercícios que eles vão pedir apenas uma parte dessa área. E aí que entra agora as partes de um círculo. E o que seriam essas partes de um círculo? Nós vamos ver aqui três situações, três casos. O primeiro é coroa circular. O que é uma coroa circular? É uma arruela, cara. Você já viu uma arruela aí? Você vai lá no parafuso e prende alguma coisa? Então, é uma arruela. Mas uma coroa circular, então, que é o nome bonitinho de uma arruela, ela é o quê? Como que eu fosse para calcular a área dessa coroa circular? Que é esse pedacinho que está pintado aqui. Repara que você tem dois círculos aqui. Você tem um círculo maior e tem um círculo menor. Então, para você calcular esse daqui, você vai pegar e vai fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, por isso que eu coloquei aqui a área como sendo a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Aí, tem gente que coloca em evidência, que te dá uma fórmula somente para isso. Não precisa lembrar de outra fórmula para a coroa. É você lembrar que é a área do maior menos a área do menor. Mas, se você gosta de fórmulas, que eu acho bem difícil, é π que multiplica. Aí, você tem o r², grandão, menos o rzinho ao quadrado minúsculo, que é o raio maior menos o raio menor. Então, essa daí é que geralmente os livros dão como sendo a fórmula da coroa circular. Mas, se você pensar que é a área da grande menos a área da pequenininha que está aqui. E, maravilha, é só correr para o abraço que também está correto. Ok? Bom, sem falar de coroa circular, aliás, depois que a gente termina a coroa circular, vamos falar sobre setor circular. Setor circular, cara, é uma parte. Então, ele é uma parte de um círculo. É como se você pensasse numa pizza. Pensa numa pizza aí bem suculenta, bem saborosa. Já vai te dar até fome, né? Se você não tiver comido nada por enquanto, por esses momentos aí. Ou não estiver comendo nada agora. Pensa numa pizza. Se você cortar uma fatia dessa pizza, ó. Geralmente, a gente corta a fatia da pizza até a metade, né? Então, isso é o setor circular. É como se fosse uma fatia da pizza, ó. E aí, este setor circular, como que a gente calcula esta área deste setor circular? Esta área pode ser calculada de duas formas diferentes. Como assim, duas formas diferentes? Uma das formas é envolvendo o que, ó. O arco L, que eu chamei de L. É o arco que está aqui. Então, esta fórmula de área é L, que é o arco, vezes o raio, dividido por 2. Então, se ele falar de arco, você usa esta daqui. Agora, se ele não fala disso, você vai usar que ela é o quê? Uma parte do seu círculo, não é? Pensa. O seu círculo completo, se eu der uma volta completa, você tem 360 graus. Como você vai pegar só um pedaço, você não vai pegar os 360 graus. Você vai pegar um pedaço menor que esses 360 graus. Então, a sua área vai ser quanto? Aliás, não vou colocar direto aqui, vamos pensar juntos. Vamos montar esta daqui. Como que é a área de um círculo? A área de um círculo é πr², correto? Muito bem. Ah, eu chamei de R minúcleo e coloquei R maiúsculo? Não importa. A área de um círculo é πr², está certo? Só que eu não estou trabalhando com o círculo todo. Estou trabalhando com um setor circular, com uma parte deste círculo. Então, tem que ser proporcional. Como assim proporcional? O círculo todo não tem 360 graus? O círculo todo tem 360 graus. Se eu não estou trabalhando com o círculo todo, estou trabalhando com uma parte, com uma proporção dele. Que aí eu tenho uma quantidade aqui em ângulos. Ou seja, de 30 graus, ou 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120, não interessa. Mas é uma parte, é um setor. Então, esta é a fórmula para você fazer a área através de um setor, desde que ele te dê o ângulo e te dê o valor do raio. Ou, mesmo se ele não te desce, você tenha condições de descobrir esses dois valores. Tanto do ângulo quanto do raio, está certo? Então, este daqui é para calcularmos o setor circular. Por último, a última parte do círculo que nós vamos ver aqui é o tal do segmento circular. Segmento circular, ele difere de setor circular pelo seguinte. O segmento circular, ele não vai pegar tudo, igual o setor pegava tudo aqui. Lembra? Este aqui era um setor circular. O segmento, cara, não. O segmento, ele pega só uma parte aqui do seu círculo. E como que você calcula a área deste segmento aqui, deste segmento circular? Você calcula, primeiro, a área do seu setor, que é esta daqui, a área do setor inteiro. E aí você tira quem? Este pedacinho aqui, que é a área de um triângulo, que é este daqui. Aí você retira esta área deste triângulo. Pô, mas como que eu vou fazer para calcular a área deste triângulo aí? Aqui você tem raio. Aqui você tem raio. E aqui você vai ter um ângulo que a gente pode chamar de alfa. Como que a gente utiliza para achar a área deste triângulo aí? A área de um triângulo, você está acostumado a ver o quê? Base vezes altura dividido por 2. Geralmente, nesses casos aqui, você utiliza a seguinte fórmula de área de triângulo. Área de triângulo. Vou colocar aqui, ó. Área de um triângulo. Sendo quem? R vezes R. Eita, que saiu parecendo um S. R vezes R, vezes o seno do ângulo dividido por 2. É uma fórmula de área de triângulo. Geralmente, ela é utilizada para resolver exercícios assim na circunferência, no círculo. Para achar a área de um segmento circular. Então, para achar a área desse segmento, você faz a área do setor menos a área do triângulo que não estamos utilizando aqui. E aí, você chega na área do seu setor. Tá bom? Bom, pessoal, olha só. Vimos aqui, então, algumas formulinhas aí para a circunferência, para o comprimento, para a área. Vimos as partes aí também de um círculo. Então, fica ligado que a gente vai aplicar isso aí agora o quê? Em questões. Então, vamos ver como isso aí pode ser aplicado em questões, para nós estarmos resolvendo todas as questões que eu trouxe aqui. Vamos ver a questão de número 1. Olha só. O triângulo... Poxa, já começou... Acabei de falar de círculo e circunferência e já me aparece um triângulo. Sim, cara. Pode ser que tenha contextualização aí. Mas olha para o bendito desenho do triângulo que está aqui. Esse bendito desenho de um triângulo aí, cara, está havendo partes e círculos aí. Provavelmente, você vai utilizar. Então, vamos ver. O triângulo PQR da figura é equilátero. Você lembra o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele que possui os três lados de mesma medida. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a este lado. Está certo. E tem área de 36 raiz de 3. Bom, então, o triângulo tem área de 36 raiz de 3. Ótimo. O ponto A é o ponto médio do lado PQ. Então, o A é o ponto médio. O que é ponto médio? Você lembra? O ponto médio é aquele que divide o segmento. É o ponto onde a gente divide o segmento em duas partes iguais. Ao passo que B é de QR, ou seja, esse B também é ponto médio. Então, esse daqui é igual a esse. E o C é desse daqui. Também esse é igual a esse. E esse aqui, ó, no primeiro linha é igual a esse daqui. Os centros dos arcos são, respectivamente, P, Q e R. A medida da área da região sombreada. Cara, ele quer apenas a área desse pedacinho aqui, não é? Sim, ele quer a área desse pedacinho. Lascou tudo. Por que lascou tudo? Como que eu tenho uma forma para calcular a área desse pedacinho que está aqui dentro? Esse pedacinho cinza que está pintado aí, ó. Eu tenho uma forma para calcular ele? Não. Como que eu vou fazer para encontrar a área desse pedacinho, então? Eu vou pegar a área do triângulo menos a área desses três setores circulares. Cara, mas para você baixar a área de um setor circular, como que eu faço? É o que eu acabei de falar. Poxa, a área de um setor circular é o quê? Você pega a área de um círculo, que é πr². Só que ela é proporcional à quantidade de graus. Então, é α vezes πr² dividido por 360. Nossa! α, ângulo? Eu não tenho ângulo nenhum aqui. Tem sim. Você só não está enxergando. Você tem um ângulo. Por quê? Ele não disse que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, cada ângulo aqui tem que valer 60. Por quê? Se eles são iguais, 60 mais 60 mais 60, 180. Então, esses três setores circulares são idênticos. Então, se eu encontrar a área de um deles, eu encontro a área dos três. E aí, é só correr para o abraço. Mas para encontrar a área ainda de um setor, que é esse daí, eu preciso saber quanto que vale. O quê? Quanto que vale isso daqui? Porque esse daqui é o raio. Mas será que eu consigo descobrir isso? Consigo. Eu vou descobrir quanto que vale o lado do triângulo. Por quê? A área de um triângulo equilátero é dada por L² raiz de 3 sobre 4. Essa daqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Só que isso vale quanto? Vale 36 raiz de 3. Pega esse 4 e passa para cá multiplicando. Então, eu vou ter que L² raiz de 3 vai ser igual a... Esse 4 tem que multiplicar o 36. O 4 não pode multiplicar o 3. Eu não multiplico quem está dentro da raiz com quem está fora da raiz. 36 vezes 4 dá 144 raiz de 3. Cortou, cortou. Então, L é igual a raiz de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144. Então, o lado desse triângulo vale 12. Como ele falou que esse A é ponto médio, pô, quanto que vale o pedacinho aqui que é o nosso raio? Vale 6. Então, o nosso raio vale 6 centímetros. Tá. Continuando. Quanto que vai ser a área desse setor aqui, então? Alfa, eu já vi que este ângulo é de 60 graus. Então, é 60 vezes π, vezes o raio. Quanto que é o raio? 6. Então, 6² dividido por 360. Ó, cortou, cortou. 6² dá 36. 36 com 36 também vai embora. Então, a área desse segmento, desse setor circular aí, perdão, a área desse setor é de 6π. Só que eu não tenho um setor. Eu tenho três setores circulares aí. Se eu tenho três setores circulares, a área desse, desse e desse dá o quê? Dá 18π. Por quê? Porque 1 é 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Então, teremos o quê? 6π mais 6π mais 6π? 18π. Então, a área desses três setores, 18π. Como eu disse para vocês que a área desse pedacinho em cinza aqui não tem uma fórmula específica. É só fazer a área do triângulo menos a área dos três setores circulares. É só fazer o quê? A área do triângulo já foi dada, não foi? 36 raiz de 3 menos a área dos três setores, que é 18π. Pronto. Essa é a área do quê? Dessa partezinha que está aí pintada. Só que, cara, essa partezinha que está aí pintada não tem essa área nas alternativas. Óbvio, né? Por quê? Porque você tem que simplificar isso agora. Colocar em evidência o π e a raiz você não pode pôr em evidência, porque não tem os dois em comum. Mas o 36 e o 18, quem que é o maior número que divide o 36 e o 18 ao mesmo tempo? Pô, o próprio 18. Então, eu vou pôr o 18 em evidência. 36 dividido por 18, 2. Eu sobro a 2 raiz de 3 menos 18. Dividido por 18, 1. Beleza. π, sobra o π. Logo, quem que dá... Colocando em evidência aqui que me sobra aí? Sobra 18, multiplica 2 raiz de 3 menos π, que é o que nós temos na alternativa E. Olha só que questãozinha bem cabreira, hein? Então, fica ligado que pode envolver várias situações juntas aí. Questão de número 2. Dada a figura a seguir, considere o retângulo com medidas de lado igual a 3 centímetros e 4 centímetros. Então, aqui eu tenho 3 centímetros e aqui eu tenho 4 centímetros. Muito bem. Pode-se afirmar que a área em centímetros quadrados marcada na figura é um valor entre... Poxa, ele quer saber essa área que está aqui, ó, em vermelho. É esse daqui, ó, que nós temos aqui dentro. Novamente, nós não temos uma área específica para ela. Vamos calcular uma área direto para ela. Mas nós temos condições de juntar ou subtrair algumas áreas aí e chegar nesse valor aproximado. Como que seria a área dessa parte que está pintada aí? Seria a área do retângulo... Menos a área de quem? Ó, desse semicírculo e desse semicírculo. Só que, pensa, duas metades de um círculo formam o quê? Formam um círculo total. Não são iguais? Sim, são iguais. Por isso que dá um círculo total. Menos a área, então, de um círculo. Tá, como que é a área do retângulo? Um lado vezes o outro. Então, é 3 vezes 4. Como que é a área de um círculo? Pi vezes raio ao quadrado. Beleza. Então, vai ser 12 menos... Lembra que eu falei para vocês sobre o pi? Ele pode ser aproximadamente 3,14. Ele não vale 3,14. Se ele não falou nada, geralmente você não utiliza a conversão de pi por 3,14. Mas, como ele falou no enunciado aqui, é um valor entre. Então, está sendo aproximado. Para fazer esta aproximação, eu vou considerar o pi sendo 3,14 aproximadamente aqui para nós. Vezes o raio ao quadrado. Quanto que vale o raio desse círculo? Vale 3? Não. 3 é de uma ponta na outra. Então, 3 seria o diâmetro. O raio é o quê? É a metade. Então, se o raio é a metade, quanto que vale? 1,5. Então, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 12 menos... 1,5 ao quadrado dá 2,25. E aqui vezes 3,14. Vamos multiplicar, então. 3,14 vezes 2,25. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora, de novo, por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Somando tudo isso, nós vamos ter 0. 8 mais 7, 15. 8 mais 2, 10. Mais 5, 15. Mais 1, 16. Sobe 1. 6 e 1, 7. E 2, 9 e 1, 10. Sobe 1. 6 e 1, 7. Como é uma multiplicação de números decimais, você pensa no seguinte. Você multiplica como se não houvesse a vírgula. E agora, no finalzinho, você conta quantas casas você tem após a vírgula e volta no seu número. Eu tenho duas casas desse primeiro e duas casas desse segundo aqui. Então, no total, eu tenho quatro casas após a vírgula. Se eu tenho quatro casas após a vírgula, eu vou voltar aqui. Quatro casas. Então, eu tenho 7,065 ou 0,650. Então, eu tenho 12 menos 7,065. Agora, é só fazer aí uma continha de menos. 12 menos 7,065. 0, 0, 0. Vai emprestando. E aí, 10 menos 5, 5. 9 menos 6, 3. 9 menos 0, 9. 11 menos 7, 4. Então, eu tenho 4,935. 4,935 é um número que está compreendido entre 4 e 5. Então, por quê? Pode-se afirmar que a área aí em centímetros quadrados é um valor entre aproximadamente, gente, 4 e 5. Por quê? Eu aproximei para 3,14 o valor do π. Se eu aproximei para 3,14 o valor do π, então ele está entre 4 e 5. Tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Vamos para a questão do número 3? Olha só. O palco de um círculo é uma circunferência de raio R e possui uma área de 100 metros quadrados. Após ser contratado para um grande evento, tal círculo resolveu ampliar o raio de seu palco em 30%, passando a ter raio R' em uma área ampliada a linha, conforme mostra a figura. Qual será a área a linha do palco ampliado? Vamos tentar entender esse problema. Ele não falou nada de raio, quanto vale o raio, nada. Ele apenas falou o quê? Que a área é de 100 metros quadrados. E falou depois que esta área aumentou 30% só que no raio. Não aumentou 30% onde? Não aumentou 30% na área, aumentou 30% no raio. Como que eu penso nisso aqui, como que eu penso nisso aqui, então? Como que é a fórmula de área? Não é π vezes R²? Sim, é π vezes R². Só que, ó, esse raio aqui é o raio original. Desse ampliado aqui, o raio aumentou. Mas o raio aumentou quanto? 30%, então eu tenho R mais 30% de R, porque aumentou 30%. Só que 30%, galera, é 30 sobre 100. Cortou, cortou. Que é 3 décimos, que é 0,3. Logo, o meu raio novo aqui, ó, ele vale 1,3 do meu raio antigo. Por quê? Aumentou 30%, por isso que é 1,3, porque tem mais 30% aí. Ou 1,30, tanto faz. Sendo assim, como que fica a área? Fica π vezes 1,3R². Então, esta aqui é a minha área nova. Então, a minha área nova vai ser igual a π vezes 1,3², é 1,3 vezes 1,3. Se você multiplicar aí, você vai chegar em 1,69 vezes R², tá certo? Poxa, mas πR², somente πR², não era a área que eu tinha antes de aumentar? Sim, então é a área que eu tinha antes. Logo, a minha área nova vai ser igual a quanto? Isso daqui, ó, tudo isso daqui, ó, vale 100. Então, eu tenho 100 vezes o quê? O 1,69. Logo, a minha área nova vai ter 169 m², o que nos remete, então, à alternativa C. Eu não envolvi nada para tentar encontrar raio, só trabalhei com um aumento. O tchan dessa questão foi você pensar que o raio novo é 30% maior do que o seu raio antigo. Mas não precisa atribuir número, não precisa saber quanto que vale esse raio. Não, se ele é 30% maior, ele é 1,30 do anterior, tá bom? Porque ele tem 30% a mais, ok? A questão de número 4, então. Um dos vértices de um retângulo de lados 11 cm e 8 cm é o centro de uma circunferência, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a área da parte sombreada da figura, ela é de 352 menos π dividido por 4 cm², o raio da circunferência em cm mede, será que eu preciso encontrar quem que é a área do círculo? Não. Ele falou o seguinte para nós, ó, a área da sombreada. Quem que é a sombreada? É tudo isso daqui, todo esse retângulo? Não, a área da sombreada é só isso daqui. Como que eu faço para descobrir quanto que é a área dessa sombreada? Para descobrir quanto que vale essa área sombreada aí, eu faço a área do retângulo menos a área de quem? Desse setor circular. Qual setor circular? Ué, esse daqui, ó. Poxa, mas a área de um setor circular, eu sei a fórmula. A área de um retângulo, eu também sei a fórmula. Ah, então é fácil. Parece que é fácil. Vamos ver o porquê. Olha só. Quanto que é a área do retângulo? 11 vezes 8. Então é 88 menos alfa vezes π vezes r², dividido por 360, que é a fórmula de área de um setor. Mas, galera, e o ângulo? Quanto que vale esse ângulo aí, desse setor? Ele vale 90, uai. Por que que ele vale 90? Não é um retângulo? Um retângulo, ele possui os quatro ângulos de 90 graus, cara. Se o retângulo possui os quatro ângulos de 90 graus, eu sei que o ângulo desse setor é 90. Até porque ele falou que um dos vértices do retângulo é o centro da circunferência. Então, com certeza, esse daqui é o vértice, bem no centro. Então, este ângulo é de 90 graus. Agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu tenho 88 menos 90 vezes π, vezes r², dividido por 360. Cortou, cortou. Então, eu tenho 88 menos π sobre 4, que multiplica ainda o raio ao quadrado. Eu não sei o valor do raio ao quadrado, mas eu sei que sobrou πr² sobre 4. Por que? 9 e o 36 ainda dá para dividir por 9. 9 dividido por 9, 1. 36 dividido por 9, 4. Então, sobrou πr² sobre 4. Então, esta daqui é a área de quem? É a área da parte sombreada, não é? Mas quanto que vale a área da parte sombreada? Olha só, vale 352 menos π, dividido por 4. Vamos abrir isso daqui. Eu tenho 352 sobre 4, menos π sobre 4. Cara, olha como a matemática é bela. Você tem aqui, 352 dividido por 4. Tem que pegar o 35. Tem que ser 8. 8 vezes 4, 32. Para 35, sobra 3. Desce o 2. Tem que ser 8, porque 8 vezes 4, 32. Aí não sobra nada. Então, eu tenho 88 menos πr² sobre 4. E aqui eu tenho 88 menos πr² sobre 4. Quanto que vocês acham que tem que valer esse raio para que esses dois valores sejam iguais? Olha como que eles ficaram. Eles ficaram assim. Um ficou 88 menos πr² sobre 4. Tem que ser igual a 88 menos π sobre 4. Esse com esse pode ir embora. Negativo com negativo pode ir embora. 4 com 4 pode ir embora. Agora, sobrou o quê? Que πr² tem que ser igual a π. Posso simplificar. Então, fica aqui r² é igual a 1. Então, r vai ser igual a 1, porque é a raiz quadrada de 1. Só que poderia ser menos 1. Claro que não, né? Porque eu estou trabalhando com raio, com medida. Então, não posso ter um valor negativo aqui. Então, r só pode ser igual a 1. Alternativa A e corre para o abraço. Tudo bem? Questão de número 5. Penúltima questão. Estamos finalizando. Saiba-se que a figura foi feita levando em consideração que o raio da circunferência é r. Então, o raio da circunferência é r. E que os catetos do triângulo retângulo também valem r. Cara, é um triângulo retângulo. Então, ele tem um ângulo de 90 graus. Marque a alternativa que apresenta o valor da área achurada, ou seja, pintada, em função de r. Esse daqui é um segmento circular. E como a gente acha a área de um segmento circular? Eu faço a área do setor, que é tudo. Depois eu subtraio a área do triângulo, que nesse caso é um triângulo retângulo. Se aquele é r, aqui também é r. E além de tudo, triângulo retângulo isósceno. Isso fica mais fácil para nós ainda. Vamos achar a área do setor? Quem seria a área do setor? A área do setor é alfa vezes pi r ao quadrado, dividido por 360, menos a área do triângulo. A área do triângulo é esse daqui, o triângulo retângulo. Então, posso pegar base, essa aqui sendo a minha base, essa daqui é a minha altura. Então, fica r vezes r, dividido por 2, que é base vezes altura, dividido por 2. Ótimo. Quanto que vale meu alfa? Não é um triângulo retângulo? Então, ele tem 90 graus. Então, eu tenho 90 vezes pi, vezes raio ao quadrado, dividido por 360, menos raio ao quadrado, sobre 2. Agora, é só simplificar, olha só. Esse por esse, e o 9 ainda dá para dividir por 9 em cima, e embaixo. E aí, nós vamos ter o quê? Então, pi r ao quadrado, dividido por 4, menos r ao quadrado, sobre 2. Quem que é o MMC entre 4 e 2? Porque a gente tem que tirar o MMC, para colocar tudo no mesmo denominador. O MMC é 4. Então, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima agora. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes pi r ao quadrado, pi r ao quadrado, menos 4 no denominador. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes r ao quadrado, 2r ao quadrado. O que nós podemos colocar em evidência aqui? Deste cara e deste cara aqui. O que eles têm em comum? Ambos têm r ao quadrado, e ambos estão sobre 4, não é? Então, podemos colocar r ao quadrado, sobre 4. E o que sobra da primeira parte? Este eu tirei, e este eu tirei. E aí, me sobrou? Pi. Menos r ao quadrado, sobre 4. O que sobrou? 2. Então, olha só, eu tenho r ao quadrado, sobre 4, que eu coloquei em evidência, e aí sobrou pi, menos 2. Então, qual é a alternativa que fala isso? Essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Só pode ser a alternativa A. Tá bom? Última questãozinha agora, bonitinha, olha só. Na figura a seguir, OA vale 10 centímetros. Então, OA é tudo isso daqui, 10 centímetros. E OB vale 8 centímetros. E a OB, que é o ângulo, tem 30 graus. Qual? Em centímetros quadrados. A área da superfície, perdão, é achurada, ou seja, achurada aí, a parte pintada, enfim. Considere pi igual a 3,14. Bom, agora ele mandou considerar o pi sendo 3,14. Mas ele quer essa partezinha pintada. Essa partezinha pintada aí, pessoal, como que eu faço para descobrir? É como se fosse um setor circular. Só que é o setor circular grande, inteiro, menos esse setor circular pequeno. Então, vai ser o quê? α vezes pi, vezes o raio grandão ao quadrado, dividido por 360, menos α, porque é o mesmo ângulo, vezes pi, vezes o raio pequeno ao quadrado, dividido por 360. 360. Agora, vamos dar nome aos bois. α é o ângulo. Quanto que vale o ângulo? 30 graus. Então, aí, fica 30, vezes pi, vezes, quanto que vale o raio grande ao quadrado? Vale 10, vezes 10 ao quadrado, dividido por 360, menos 30, vezes pi, vezes o raio pequeno. Quanto que vale o raio pequeno, que é o AB? Vale 8 ao quadrado, dividido por 360. 30 com 360 pode simplificar. Vai dar 1 sobre 12. Tanto aqui quanto aqui. E aí, então, eu tenho pi vezes 100 sobre 12, menos 64 pi, ou pi vezes 64, tanto faz, sobre 12. E aí, aqui também, 100 vezes pi, também eu posso escrever como sendo aqui, perdão, pessoal, pi vezes 100, eu também posso escrever como sendo 100 pi, porque eu posso trocar o produto aqui. Porque 10 ao quadrado dá 100, aí fica 100 pi. 8 ao quadrado dá 64, aí fica 64 pi. Então, em vez de eu substituir agora o pi por 3 vezes 14, eu vou deixar para substituir o pi só lá no finalzinho da conta, porque fica mais fácil. 100 menos 64 dá 36. Então, eu tenho 36 pi sobre 12. E agora, ainda corto isso daqui, dá 3. Então, a resposta é 3 pi. Agora, não tem jeito, não está em função de pi. Então, o que eu faço? Substituo o pi por 3,14. E aí, eu tenho 3,14 vezes 3. Não é muito mais fácil vocês substituírem o pi aqui do que substituir o pi aqui no início e trabalhar sempre com o número com vírgula? Sim, é bem mais fácil. Então, fica a dica aí para quem tentou resolver essa questão antes de ver a solução, substituindo ali em cima já, tá? Então, olha só. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Duas casas após a vírgula, volta duas casas. 9,42. Então, 9,42 é o que nós temos na alternativa E. Portanto, pessoal, nesta aula aqui, fizemos o quê? Área e perímetro de círculo, circunferência aí, e as partes de um círculo, segmento circular, setor circular e coroa circular, tá bom? Bons estudos aí e até nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.